Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão depois de uma terça muito movimentada? Com a oficialização de Lute Gonzalez como técnico do Clube Atlético Paranaense e o Nicão voltando a estar reintegrado junto ao elenco da equipe. Acho que a gente agora entra de cabeça no jogo mais importante do ano até aqui, que é o confronto contra o Racing pelas quartas de final de Copa Sul-Americana. É um confronto que o Atlético tem a vantagem por ter ganho o primeiro jogo na Arena da Baixada. Agora o jogo não é o cilindro. O Atlético, com o empate, naturalmente se classifica para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético, com a vitória, naturalmente se classifica para a semifinal da Copa Sul-Americana, onde faltariam apenas três jogos para o tricampeonato do Atlético em uma competição que, querendo ou não, pode salvar o centenário. Eu sempre trago para vocês aqui a prioridade. É natural que tenha que ser o campeonato brasileiro. É natural que tenha que ser afastar qualquer risco de rebaixamento do Atlético. Mas, sendo bem sincero, eu não sei nem se isso é prudente ou não sei nem se isso é responsável. Mas eu me permito sonhar. Eu me permito estar sempre numa posição de trazer aqui para vocês uma visão um pouco mais... Eu não vou nem falar otimista, mas uma visão realista. A partir do momento que o Atlético tem uma vantagem, a partir do momento que o Atlético está na competição, é uma realidade o Atlético disputando o tricampeonato da Copa Sul-Americana. Até lá são quatro finais. A primeira contra o Racing. As duas seguintes, provavelmente, contra a equipe do Corinthians, que define na noite desta terça-feira se vai passado ou fortaleza ou não. E quando fala de final, o Lúcio Gonzalez traz uma frase icônica. Ele traz uma frase histórica de um dos momentos mais vencedores da história do clube, que saiu naqueles bastidores que o Atlético divulga. O Lúcio foi muito enfático ao dizer que final não se joga, final se ganha. E o Atlético tem esse confronto contra o Racing. E o Atlético ainda tem o mérito, porque não precisa nem ganhar. Mas, óbvio, o Atlético precisa se classificar, que eu acho que vai fazer bem para a moral da equipe, vai fazer bem para o início do trabalho do Lúcio. Ninguém gosta de começar um trabalho sendo eliminado. E, óbvio, acho que pela qualidade das peças, acho que o Atlético tem grande chance de repassar do Racing. Mas eu quero começar a trocar de ideia com vocês sobre o primeiro impacto que o Lúcio Gonzalez vai ter junto à equipe do Atlético, onde muita gente vai perguntar Ah, Tiago, você já está sentindo o dedo Lúcio? Calma, gente, calma. Mas eu vou falar aí as minhas expectativas reais sobre esse primeiro impacto, esse primeiro grande desafio do Lúcio à frente do comando técnico do Atlético. Eu, óbvio, sempre com a autora ali, dando o auxílio sempre com a autora e trazendo esse apoio, esse respaldo por parte do Departamento de Futebol para o treinador que estiver ali no comando. E a minha grande expectativa nesse primeiro momento em relação ao Lúcio, eu vou ser bem sincero com vocês que não há nenhuma expectativa voltada para a parte tática ou voltada para a parte técnica. Eu tenho muita dificuldade de entender que o Lúcio vai trazer uma grande reformulação, uma grande revolução nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente vai viver um momento de... Talvez a grande diferença que o Atlético vai sentir em relação ao Martinho Varini e ao Lúcio é o ponto que o Lúcio Gonzalez tem de conseguir motivar os jogadores, conseguir impactar o psicológico dos jogadores, conseguir fazer com que esse Atlético ele sinta mais os jogos, que o Atlético não seja tão petiofrio, como dizem na Argentina, em relação aos desafios que ele tem. E, óbvio, esse desafio contra o Racing é um desafio gigante, esse desafio contra o Racing é um desafio que você precisa estar imerso ali na partida, você precisa entrar competindo demais. Então a minha expectativa é um Atlético jogando um futebol simples, mas competitivamente muito sólido, competitivamente é muito imerso no jogo e psicologicamente muito imerso no jogo. Tanto que eu vi o The Pit Invaders, que é um podcast do pessoal do Futur, e eles trouxeram essa percepção do Lúcio, uma entrevista muito legal do Lúcio, em relação à psicologia do esporte, e a conversa que eles vinham tendo com o Lúcio lá, papo vai, papo vem, e o Lúcio fala da importância da psicologia, a importância de você, como técnico de futebol, ter atitudes que influenciam psicologicamente no jogador, psicologicamente dentro do seu elenco. Então acho que é um Atlético que, na minha avaliação, óbvio, ele tem tudo para se classificar contra o Racing, pela vantagem, por ter um time melhor, e por ter um técnico agora, que para esse momento mais decisivo, eu acho que ele vai conseguir fazer um Atlético mais aceso, acho que ele vai conseguir fazer um Atlético mais vibrante, acho que ele vai conseguir fazer um Atlético mais elétrico, porque, querendo ou não, mesmo se o Atlético for para um jogo de transição, eu acho que o Atlético tem essa capacidade de se adaptar a partida dos jogadores que tem no elenco. Então é muito importante a gente pensar no que vai ser esse Atlético do Lúcio, mas é muito importante a gente pensar o que vai ser o Atlético do Lúcio nesse primeiro momento, porque, assim como o Varilli não tinha, o Lúcio não tem tempo, né? A gente está imaginando que, até por acreditar que ele vem com uma estratégia de jogo mais simples, o impacto do Lúcio vai ser imediato. Num mundo ideal, e num mundo que quer muito que o Lúcio dê certo à frente do Atlético, o Lúcio deveria ter mais tempo para implementar as ideias dele, que eu acredito que são ideias muito mais próximas ao Varilli do que ideias que a gente vai ver próximas ao Paulo Autorio, ideias que a gente vai ver nesse primeiro momento, optando por um jogo mais de transição. Mas é aquela necessidade, o Lúcio não tem tempo, o Atlético não tem tempo, a reação precisa ser o mais rápido possível. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. O time, eu confesso que eu não imagino muitas mudanças na equipe. Eu acho que uma mudança que é óbvia, que é natural, até pelo entendimento tático da posição. É a saída do Eric da lateral direita. Acredito que a tendência que volte para o meio campo mesmo, refaça uma dupla de volantes com o Gabriel. Nenhuma confirmação, mas é uma expectativa que eu tenho. E você cria a situação de, beleza, você vai tirar o Eric da lateral direita. Quem entra na lateral direita? Quem é uma peça que pode fazer o papel ali? Pelo impacto ofensivo e pelo histórico no futebol argentino, e naturalmente o Lúcio conhece o jogador, eu tenho esperança que o Léo Guadoura assuma a lateral direita. Óbvio que muita gente nesse momento acredita que o Atlético vai para uma full defesa e tudo mais. Não sei se o Atlético vai para um caminho, por exemplo, de três zagueiros, com Gamarra, com Thiago, com Kaique Rocha, não sei. Sendo bem sincero, até acredito que não. Acredito muito mais que o Atlético vai ter uma linha de quatro com um volante voltando para fazer essa saída de bola quando o Atlético tiver a bola e uma linha de quatro junto com outra linha de quatro, com dois jogadores mais à frente para prestar essa primeira pressão quando não tiver a bola. Eu acho que os volantes vão ter um papel com um pouco mais de proteção do que de saída, mas não imagino três zagueiros. Algo que a gente já viu tanto no time do Lúcio no Ceará quanto no Autore no Atlético em 2020, 2021, impacto muito grande nos laterais. Então eu estou muito curioso para saber como ele vai lidar com o esquiva. O esquiva é uma arma criativa, o esquiva é uma peça de muita chegada à frente, o esquiva é uma peça de muita força no apoio e a gente vê basicamente em toda a trajetória do esquiva no Atlético eles sendo terceiros zagueiros. Eu acho que o esquiva pode virar o xodó do Lúcio no Atlético e acho que o esquiva pode ser uma peça de bastante apoio, de bastante presença ofensiva, honrando os bons números, a boa temporada que faz nesse sentido. Mais à frente, volto a dizer, acho que a tendência, ainda não tem nenhuma confirmação, mas é de Gabriel e Eric na volância, Bruno Zappelli sendo esse camisa 10, não tenho certeza se ele vai para o Bruno Zappelli, tá? Eu vou até fazer hoje um vídeo em relação ao Bruno Zappelli porque assim como foi o Vino no Ceará, assim como foi o Nicão naquele Atlético de 2020, 2021, assim como foi o próprio Alan Patrick nesse trabalho que o Lúcio teve no Inter, eu acho que o Zappelli até pela ausência do Fernandinho pode assumir esse papel de referência técnica do jogador quando a bola vai nele, ele consegue trazer um pouco mais de potência nas ações, mas não potência em intensidade, potência no quesito de inteligência, de qualidade, de um passe diferente, seu famoso enganche argentino, uma posição que o Lúcio conhece muito bem, é flutuando sempre atrás do centroavante, trazendo esse toque ou para botar os pontos em aceleração ou para criar uma situação pelo puro talento que tem. Então acho que é outro jogador que o Lúcio, ele pode trabalhar muito bem, mas eu também não duvido, por exemplo, se ele vem num primeiro momento no meio campo de Eric Gabriel Christian, o Christian foi um jogador que atuou junto com o Lúcio no Atlético e quando estiveram juntos atuaram, porra, assim, sempre muito bem, o Christian sempre foi uma peça ali na temporada 2020, 2021, muito útil dentro do cenário que comemora o gol como Lúcio, então, sei lá, vai que mesmo não estando numa boa fase recebe essas oportunidades. E aí na frente, cara, segundo o mistério, o Canove, o Cuidio, o Maestriani, acho que existe alguma ameaça do Pablo e do Julimar podendo entrar, mais do Pablo do que do Julimar, vou ser sincero. Eu tenho uma curiosidade muito grande de o que vai acontecer com os jogadores que atuaram junto com o Lúcio no Atlético, o Pablo, o Nicão, o próprio Eric, o próprio Christian, enfim, o Thiago, como é que vai ser essa trajetória desses jogadores que tem uma relação extra-técnico-comandados, uma relação de companheiros, o próprio Lúcio em relação a conhecer a característica desses jogadores é outro cenário, o Lúcio conhece muito mais a característica dessas peças, mas, óbvio, não acredito que vai ter nenhum tipo de favorecimento, só um conhecimento a mais. Enfim, rapaziada, psicologicamente, defensivamente, temporariamente, eu acho que o Lúcio Gonzalez ele tem um desafio tão grande quanto tinha o Martí Varig de gerar um impacto o mais rápido possível. Agora, trazendo só um relato pessoal para acabar com o vídeo, eu não estou nem tão preocupado com a entrada do Lúcio, eu estou vendo muita gente, ah, o Lúcio chegou, agora o Atlético caiu, o Lúcio chegou, não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que o Lúcio, ele tem um caminho, que é talvez baixar mais as linhas, talvez jogar em transição, mas a única coisa que eu acho que o Lúcio ele não pode deixar de fazer é priorizar os jogadores tecnicamente mais capazes. João Cruz, Bruno Zappelli e Lucas Esquivel nesse momento. Eu acho que esses jogadores talvez não façam, porra, não sejam a cara desse novo modelo de jogo, não façam tanto sentido nesse modelo de jogo, mas eu sempre falo para vocês que é importante você ter um quebra-ponto numa ideia de jogo, num conceito de jogo. Então, se a gente quer acelerar, se a gente quer competir o tempo inteiro, se a gente quer um jogo mais físico, mais direto, mais vertical, a gente também precisa da cadência, da qualidade, do talento dessas peças que eu acho que no momento que a gente precisa criar situações de jogo, o talento dele se acaba falando mais alto. Então, assim, é o único pedido e o único desejo que eu tenho em relação ao nosso novo técnico, Lúcio Gonzalez. Valeu, pessoal. Tamo junto e além. Tchau, tchau.